meu carinho, meu motumbaxé, a todos vocês, eu já estava de sair daqui me arrumando para ir dormir e um dos meninos que viajou comigo hoje, que grava meus vídeos, disse, perguntou para mim se praga de ex-pega, né, eu viajo muito a trabalho, tá, começa por aí, se você quer que eu vá na tua cidade fazer um trabalho para você, eu vou pessoalmente, não tenho problema nenhum, tá, tenho passaporte, ambos aqui, minha equipe toda tem, temos visto tudo certinho, enfim, viajamos aí vários países, já a trabalho e o Brasil inteiro, enfim, então se você quer que eu vá na tua cidade não tem problema não, então eu estou no hotel agora e está me preparando para ir dormir e ele me soltou essa, praga de ex-pega, gente, não tem nada pior do que uma ex, não tem, não é que eu queira vender os iogurtes da Top Term, mas a história é mais ou menos pegajosa igual, praga de ex, é, vai estar todo dia, todo dia, tem funchando, a ex pode ter traído, pode estar com outra pessoa, pode estar aputeando, pode estar dando, fazendo o que ela quiser, ver você com outro, com outra, never, nunca, jamais, vai admitir, e praga de ex, pega, e digo mais, eu sou pai de santo, eu sou macumbeiro, eu faço trabalho, e ó, e o dia inteiro, mulherada, e homem também, que homem também gosta, me procurando, diz, ó, acabei o relacionamento agora, eu quero fuder com a vida daquele cara, eu quero que ele broche, o cara vem e diz assim, ó, eu quero que a minha ex vire uma puta, gente, isso é comum, será que essa palavra pode entrar no YouTube? Pode, é, puta pode? Pode falar puta? Ah, bom, gente do céu, com tudo respeito, mas é a verdade, não vou também dizer assim, ai, virar uma dama meretriz, não, com todos os respeitos aos meninos de programa, foi o modo de eu falar, tem muita menina no programa, que é cliente minha, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, é complicado, terminou o relacionamento, sei lá, gente, vai se benzer, vai se proteger, porque vem chumbo grosso, eu já vi gente perder empresa, perder trabalho, perder carro, bater carro, tomar moto, tomar moto, já vi gente, olha, passando o diabo de horrores, porque terminou o relacionamento, e ó, eu vou falar uma coisa, bem sério pra vocês, cuide, porque um trabalho de amarração mal feito, nas mãos de uma pessoa que não sabe fazer, é complicado também, pode causar efeitos, igual uma praga de ex, tá bom? O meu carinho pra vocês, não sei se pra vocês é boa noite, mas pra mim é, já tava, já tava colocando a roupa pra ir dormir, colocando a roupa pra ir dormir, não, porque eu não durmo de roupa, nunca, nunca consegui, mas enfim, desejo a vocês, boa noite pra quem é de boa noite, abençoado o dia, não desistam do que é pra vocês, gente, tenham força, vamos até o fim, vamos vencer, vamos se agarrar, vamos ter fé, não deu certo um trabalho, faz outro, não deu certo com um pai de santo, faz com outro, não deu certo com outro, faz com outro, mas vai, mostra que você pode, vença, Motumbaché.